Música Na noite da última sexta-feira, 10 de agosto, foi lançada no restaurante Chinatier a segunda fase do empreendimento Kemari Square da Terra Engenharia. Segundo o diretor da empresa, Sirio Richter, a primeira parte de salas comerciais foi um sucesso. E a nova fase, uma parte de hotel, será a segunda torre do edifício que está em construção, ao lado da Praça dos Ferroviários. A empresa era progredido. Progredido, nós colocamos em primeiro momento a venda das unidades comerciais, isso é, as salas. E com sucesso, vendemos 50%. Agora, então, nós estamos colocando a venda 50% das unidades do aparte de hotel. Também temos quase certeza, já, de grandes sucessos. Em termos de inovação, o que o senhor destaca nesse empreendimento da Terra? Na verdade, é um conceito de apartamento de hotel, é um conceito antigo, mas não muito explorado. Nós temos certeza que ele é bem melhor do que o conceito hoteleiro. Por que ele é melhor do que o conceito hoteleiro? Porque ele, pro investidor, o corretor da Pico Grande. Obrigado.